Odebi? Não, não, não. Não, não, não. Fila, filha. Você tem ela, amor? Potis são elas. Você está? Potis. Você está? Potis. Potis? Tem que comer? Não é o que você quer comer? Você tem eu que comer a comida? Quem tem os amigos? Coisa? Olha isso, está isso. Coisa lá? Que eu não disse isso? Eu falo, você está falando isso, não? Isso, mas. o o ful não de o a a a a a a a você não está em frente, porque você não está pressendo. Então, você vai falar sobre que se estou fazendo em termos de luz. Você quer ouvir todo como você está fazendo ele. Você não está? Não está tudo. Você está. Você está dizendo que ele tem cúr sobre. Tudo bem, ele está ficando. Você está fazendo tudo? Você está dizendo que você está muito no mundo dele. Você está dizendo que o meu pai não lhe envia, porque eu sou o eu sofisticado. A minha filha é muito feliz, Inscreva-se. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.